Salve, salve rapaziada! Está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025 Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo meu quarto rapaziada Pra quem não conhece, esse aqui é o meu quarto Porém, eu não fiz um tour nele ainda rapaziada Eu apenas apresentei ele aqui no canal Mas eu não fiz um tour pelo meu quarto Mas hoje eu vou estar fazendo então um tour pelo meu quarto E se você gostar do vídeo, compartilha o vídeo aí com seus amigos Com seus parentes, com seus colegas de escola, enfim Com todo mundo pra que esse vídeo atinja o máximo de pessoas possíveis rapaziada Então, bora começar o vídeo Aqui, no caso então, é a entrada rapaziada, olha aí Assim que entra, já se depara com o meu tripézinho E aqui tem o meu guarda-roupa galera, olha aí Aqui está o meu guarda-roupa, com as minhas coisinhas Olha aí Aqui está minhas paradinhas aqui que eu gosto O banner do canal, como vocês sabem Eu mandei fazer um banner pro canal Aqui está esse quadro aqui Que é um quadro muito antigo Daí aqui tem umas coisas minhas que deixa pra lá Olha aí, aqui está os meus violões Está tudo guardadinho aqui E aqui galera, está o meu setup Porém, ele ainda não está arrumado do jeito que eu quero que ele esteja Rapaziada Ele ainda não está da forma que eu quero que ele esteja Ainda falta mais algumas coisas pra mim arrumar nele Antes de eu apresentar ele oficialmente aqui no canal Já tem algumas coisinhas que eu quero fazer ainda E assim que eu fazer, daí eu vou apresentar ele oficialmente Aqui no canal rapaziada Aí, agora ele focou Olha aí, se liga Eu estava limpando aqui, eu deixei esse detergente aqui Então rapaziada, aqui é o meu setup E eu vou fazer mais algumas coisinhas, algumas mudanças aqui E vou deixar bem legal aqui o setup pra gravar vídeo Editar vídeo, enfim, essas paradas aí E vocês também galera, com certeza devem estar notando uma diferença Na imagem aqui do vídeo Por quê? Porque eu troquei de editor galera Eu troquei de editor porque a minha câmera grava em Full HD Porém, no editor que eu estava usando Ela rebaixava a qualidade da imagem Pra HD só, HD normal E agora eu troquei de editor Um editor que edita em Full HD Por isso que a imagem está mais nítida Pra vocês aí Aqui então galera Aqui como eu falei pra vocês Está a minha super cama galera, olha aí Olha que caminha da hora É isso aí É isso aí Eu vou deixar pra lá essa cama também Por quê? Porque eu vou fazer um vídeo exclusivo dela Que vai sair no vídeo No canal amanhã Amanhã então não perco o vídeo da minha cama nova rapaziada Então No vídeo de amanhã vai sair o vídeo da cama Hoje então O intuito é mostrar pra vocês O meu quarto Olha aí, se liga Se liga só Então no caso aqui Tem esse espaço aqui Eu estou pensando galera Em colocar um espelho aqui Colocar um espelho aqui Pra mim se pentear e tudo mais E aqui como eu mostrei pra vocês Já aqui no canal Eu mandei colocar uma cortina Coloquei esse varão aqui Coloquei esse varão e Coloquei a cortina E coloquei esse quadro aqui no setup E é isso aí Estamos melhorando Esse aqui é o É o porta-canetas que eu ganhei de um irmão da minha igreja Olha que fera galera É simples Mas é bacaninha É funcional Eu gosto bastante dele E é isso Estou fazendo um tour aqui Pra vocês conhecerem Aqui está então Esse é o meu quarto Eu estou mostrando pra vocês Aqui é o meu setup Como eu falei pra vocês É aqui que eu edito meus vídeos E também trabalho Que eu trabalho de multimedia E é isso aí rapaziada Esse é o meu quarto Então Esse é o meu quarto É aqui que eu Durmo E é aqui que eu passo a maioria Do meus tempos Gravando vídeo pra galera aí Então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que Agora eu Vou voltar com força Aqui no canal Com os daily vlogs Pra quem estava com saudade Dos daily vlogs Vai voltar com força Aqui no canal Os daily vlogs Galera E agora então Com uma qualidade Bem melhor Aqui Pra vocês no vídeo Comenta aí embaixo O que que vocês acharam Da qualidade da câmera Se está Melhor Ou não Com certeza Está um pouquinho Mais melhor A imagem aí né galera Claro que não fica aquela qualidade Profissional De 4K É Tem câmeras que gravam Até em 8K É Mas Já ajuda melhor Do que Fosse só em HD Então agora Já estou Porque o meu celular O J5 Prime Ele filma Em Full HD Mas Só que na hora de você editar Ele abaixava a qualidade O meu editor Ele era um editor Inferior Ele não Editava Não salvava o vídeo Com a qualidade Full HD Mas sim com a qualidade HD Bom Mas agora Eu arrumei Eu arrumei O editor Pancado Um editor Nervoso E agora sim Eu vou estar editando Meus vídeos aí Em Full HD Pra melhorar Pra vocês Porque a tendência Sempre Foi melhorar Pra vocês aí Que estão do outro lado Me assistindo Que prestigiam O meu trabalho Todos os dias Rapaziada E eu não paro De olhar pra essa cama Aqui moleque Olha aí Eu sei que hoje O vídeo não é da cama Mas eu Tô apaixonado Por essa cama Aqui velho Olha isso Pra quem assistiu O vídeo que eu mostrei Eu tava dormindo Numa cama boxe Improvisada Galera Mas Olha Se liga O vídeo da cama Vai sair amanhã No canal Galera Mas Vai sair Amanhã Ao meio dia Já vai tá Publicado Aí pra vocês O O vídeo Da minha cama Que eu coloquei Aqui no meu quarto Então É Mas pra quem já tá assistindo Esse vídeo Já vai ter um spoiler Aí Do vídeo De meio dia Amanhã E eu vou fazer força Agora galera De postar Dois vídeos Por dia Galera Um ao meio dia E o outro Às sete horas Da noite Ok Então Todos os dias Vai ter vídeo Nesses dois horários Ao meio dia E às sete horas Da noite Ok Então já se inscreve No canal Pra garantir Que você Não vai perder Os próximos vídeos Que serão postados Aqui Porque vai ter Várias coisas legais Pra vocês Rapaziada Vai ter vídeo De embaixadinha Vídeo de Várias coisas Aí bacanas Várias coisas legais Espero que vocês Tenham gostado Do tour Aqui É o tour Pelo meu Quarto Rapaziada Esse foi o vídeo De hoje Então Espero que vocês Tenham curtido Se você curtiu Capricha no like É isso Porque isso me ajuda Demais Compartilha o vídeo Com a avó Com vô Com todo mundo Porque isso Também fortalece Muito O canal Galera Por quê? Porque assim O canal vai atingir Mais e mais Teleexpertadores E assim O canal cresce Né? E vamos ver Se a gente consegue Logo bater a meta De Mil e cem Inscritos Aqui neste canal Ok rapaziada Eu vou indo nessa Tamo junto É nóis Valeu E Fui